Fiquem à vontade. Falas em Castelo de Paiva, falas em Castelo de Paiva, e o povo já saía, passas por Penafiel, compras os óculos para ti. Eu ia-te responder, eu ia-te responder, mesmo aqui nesta hora, mas a ti dou-te resposta, quando sair daqui para fora. Aves ver o teu corpinho, meu amor, a andar agora. Seja o romper da bela aurora, seja o romper da bela aurora, hoje até digo à mãe, é que tu estás tão jeitosinho, eu até digo na mãe, mando um beijinho às mulheres e para a santa da minha mãe. E essa já valor tenho, porque isto já está a mais povo, mas essa já valor tenho, eu canto para todo o povo, porque eu hoje vi a soninha, tão linda fica e mais novo. Para o Jorge Gabriel, para o Jorge Gabriel, da Praça da Alegria, também te mando um abraço, meu amigo deste dia. Jorge Gabriel, da Praça da Alegria, também te queria contar, aquilo que eu te vou dizer, pode ser que no final, uma alegria vamos ter. E aquilo que eu estou a falar, Jorge, eu não vou dizer. O povo está a perceber, o povo está a perceber, meia volta e catrapungue, mas olha um golaço, meia volta e catrapungue, eu prefiro os meus botares, vou armar o meu zum zum, eu roubo a moto ao presidente, vamos andar de rio. Sou o Sameiro de Valdreu, e com esta vou terminar, sou o Sameiro de Valdreu, e se um dia tiveres uma mota, para o volante tens aqui o meu. Música Música Música